Qual a quantidade de proteína que precisamos estar ingerindo por dia? Essa é a boa coisa. A quantidade de proteína necessária por dia pode variar pelo meu peso, o nível de atividade física e o objetivo individual. A quantidade de proteína que precisamos variar depende dos nossos objetivos. Para quem busca emagrecer, é importante manter o consumo adequado para preservar a massa muscular do ano de a perda de peso. Geralmente, a ingerir a certa de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal pode ser útil. Para uma mulher de 70 quilos, como exemplo, que pratica musculação e deseja emagrecer, é recomendado o consumo moderado de proteína. Geralmente, entre 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso corporal. É uma faixa de vaca. Vamos fazer os casos. Você vai pegar o quilo dela que é 70 quilos, vezes 1,4 gramas por quilo, que é igual a 98 gramas de proteína por dia. Assim, ela pode usar consumir cerca de 98 gramas de proteínas diárias para ajudar na manutenção da massa muscular enquanto busca emagrecer. Mas lembre-se, esses fatores são uma orientação geral e pode variar conforme a resposta individual do corpo e outras necessidades específicas. Um exemplo para chegar a essa quantidade de proteínas seria mais ou menos... Vamos ter uma ideia aqui, gente. Um filé de peito de frango de aproximadamente 5 gramas... É esse aí. Você está vendo aí? Oferece cerca de 30 gramas de proteínas em média. Para alcançar 98 gramas de proteína, seria necessário consumir cerca de 300 mil e 6 gramas de filé de peito de frango. Isso significa aproximadamente 3 a 4 filé de peito de frango, dependendo do peso e da quantidade de proteína específica para cada filé. Para ganhar massa muscular, agora para ganhar massa muscular, a gente vê que a proteína pode ser um pouco mais elevada. Para uma mulher de 70 quilos de corpo, trabalhar o mesmo exemplo, tá bom, gente? Para uma mulher de 70 quilos de pratica articulação e busca o aumento na massa muscular, recomenda-se uma gestão um pouco mais alta de proteína, geralmente entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Vamos fazer os cálculos, tá bom, gente? No quilo de peso corporal, faremos o seguinte cálculos para a gestão de água de proteína. 70 quilos vezes 1,9 gramas por quilo, que dá 73 gramas de proteína por dia. Novamente, gente, é importante você pegar a individualidade e buscar a orientação de um funcionista para o plano alimentar personalizado. Vamos ao exemplo da alimentação. Dessa vez, eu vou utilizar ovo. Beleza? Para você ter uma ideia. Um ovo contém aproximadamente 6 a 7 gramas de proteína. Dependendo do tamanho, para atingir 133 gramas de proteína, seriam necessários cerca de 19 a 22 ovos grandes. 19 a 22 ovos grandes, gente. Olha que louco esse. Novamente, importante considerar que o consumo de 60 ovos pode influenciar o consumo total do calorismo e do calorismo. Então, é recomendável justamente fazer essa variação de ponte de proteína na dieta, até mesmo para você não isolar ou passar mal com tanto ovo, né, gente? Então, vamos controlar, vamos manter uma moderação aí nessa questão da ingestão das proteínas, beleza? Por isso, a importância de procurar sempre profissional especializado. Muito somente é essencial para ter um programa personalizado para a sua alimentação. Espero que tenha gostado das informações para me dar aquela partida no nosso canal. Beleza? Um grande abraço! Obrigado!